O Fórum de Desenvolvimento Permanente do Estado debateu nesta quinta-feira o uso da tecnologia na educação durante o seminário, que celebrou os 90 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. No encontro, especialistas também defenderam melhorias salariais e de condições de trabalho para os professores. Em 1932, foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, por 26 intelectuais e educadores da época. Essas pessoas definiram que o Estado assumiria a educação. Nesse período, foram criadas as universidades. A partir daí, começou a se formar a base da educação. Existe também a reforma do ensino superior, a reforma do ensino secundário, o início da criação das escolas técnicas. Todos esses aspectos ocorreram nos anos 20 e 30. Começaram a ser pensados e executados a partir dessa época. Então, a ABE teve um papel de grande importância em todos os sistemas, porque ela tratava dos assuntos e procurava desenvolver recomendações, propostas e políticas a serem adotadas na educação brasileira. Muitas das questões foram levantadas no Manifesto dos Educadores e, posteriormente, ainda não foram resolvidas. E são desafios que se colocam para as novas administrações de governos, de escolas e de organizações do serviço do setor produtivo. Há 10 anos, foi lançado o documento no Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado, onde o Manifesto de 32 foi atualizado com propostas voltadas ao uso das tecnologias no ensino, para a formação dos jovens nas novas profissões. De 2012 até hoje, muita coisa foi criada, principalmente as chamadas redes sociais. A importância foi justamente trazer a modernidade, a questão da importância das instituições que, naquele momento, já compunham o Fórum e hoje ainda estão aqui com a gente, de agricultura, de indústria e comércio, para pensarem juntas a educação e também as novas profissões. A gente, em 32, talvez não tivesse ideia de tudo que vinha pela frente em termos de desafios tecnológicos e a possibilidade que a gente tem de somar a educação à questão da tecnologia. Durante o auge da pandemia do Covid-19, ficou provado da necessidade de se investir na tecnologia no setor educacional. É que milhares de alunos ficaram sem conseguir estudar, devido ao alto custo da internet e dos computadores. De fato, foi uma situação muito séria, muito grave que aconteceu e que o diagnóstico que está feito hoje, de fato, isso vem acirrar ainda mais em países como o Brasil as desigualdades sociais já existentes. Todos os diagnósticos que estão sendo feitos pós pandemia apontam para uma grande perda de conteúdos acadêmicos e pedagógicos. O desafio agora, portanto, é cada escola, agora que as atividades presenciais foram retomadas, é que cada escola possa realizar, no que lhe concerne, o diagnóstico, o mapeamento das perdas, das dificuldades dos alunos, para que essa recomposição possa ir sendo feita agora que eles estão na escola. É preciso valorizar o professor com as condições de trabalho favoráveis. Salário digno para uma profissão que ensina, educa e traz o desenvolvimento para um país. Inovar passou a ser uma necessidade nos dias atuais, em que a tecnologia está presente na vida das pessoas, com as transformações e mudanças. Eu acho que o professor, ele tem que estar sempre em reciclagem, também, para acompanhar o novo mundo que a gente vive, das redes sociais, da área tecnológica, enfim, a valorização desse profissional, que é o professor dos professores. E também, como eu disse no meu discurso, a educação, ela tem que ser um plano de Estado e não de governo. E o professor está dentro desse grande plano, desse grande investimento, que tem que ser educação.